Pessoal, vamos falar sobre o roubo que foi feito em Walgreen lá em São Francisco. Na verdade não é roubo, seria furto no caso. Walgreen é uma farmácia, uma rede de farmácias muito conhecida lá nos Estados Unidos. É muito chique, tem um monte de produtos, coisa e tal. E o que assusta nesse caso é justamente como foi esse roubo. Vamos dar uma olhada nisso. Essa notícia foi sugerida pelo Thales Pinzon de Souza e pelo Shaolin Matador de Porco. Obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo nossos vídeos aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Pois bem, qual que é a história aqui? Eu vou tocar o vídeo para vocês, para vocês entenderem o motivo de por que esse roubo foi estranho. O vídeo foi filmado pelo pessoal da própria loja. Vocês podem ver aqui, a segurança da loja está aqui filmando. O cara botou um saco de lixo, encheu de produtos, de cosméticos e coisa e tal caros e saiu da loja de bicicleta. Por que isso foi um furto? Porque ele não ameaçou ninguém, ele não usou violência contra ninguém. Agora vamos entender o que aconteceu aqui, porque você pode falar Caramba, ninguém fez nada e o segurança não fez nada, não tentou proibir ele de fazer esse tipo de coisa. E, bom, a questão toda é a seguinte, existe uma lei lá na Califórnia, recentemente aprovada, que é a lei que determina um valor mínimo para perseguição criminal de roubo. E determina esse valor mínimo em 930 dólares, é, meu amigo, quase 4.500 reais. Acobar menos de 4.500 reais não é mais crime nessa região. Furtar menos de 4.500 reais não é mais crime. Foi mais uma das leis que se seguiram aquela situação lá dos protestos de 2019, o pessoal pedindo fim da polícia e não sei o que lá. Veja, princípio da bagatela ou princípio da insignificância é um conceito que já existe no mundo jurídico. É um conceito que, dentro da proporcionalidade, faz todo sentido. Eventualmente, realmente, a situação da pessoa roubar um negócio de valor muito baixo é uma coisa que não há por que se perseguir a pessoa criminalmente. Não é nem a situação da pessoa roubar pão para comer e coisa e tal, não importa a motivação dela. Ela roubou um negócio muito barato, uma coisa muito pequena, que não tem por que condenar ela à cadeia, deixar vários anos na cadeia, por conta de um negócio de baixo valor. Roubou, sei lá, um sabonete nas lojas americanas ou roubou um negócio de pouco valor em uma loja pequena. Agora, propositalmente, não existe um limite para isso. Porque se você estabelecer um limite, automaticamente as pessoas vão saber que você pode roubar qualquer coisa abaixo daquele limite. Então, o princípio da insignificância, juridicamente, ele é um princípio que é definido pelo próprio juiz conforme as circunstâncias. Então, de repente, roubar um sabonete pode ser bagatela em uma determinada situação. Mas em outra situação pode não ser, porque o juiz pode entender que, na verdade, era um sabonete caro, a pessoa roubou por motivos úteis, não sei o que lá. Enfim, no final das contas, é mais uma daquelas situações do justpositivismo que, justamente por não ter um rigor ético, não ser baseado nos direitos naturais, acabam gerando um monte de regras aleatórias, e aí eles criam outras regras para consertar as regras anteriores e coisa e tal. O caso do princípio da bagatela é um desses. A ideia na ética libertária de você punir com indenização resolve isso facilmente. Ah, o cara roubou só um sabonetezinho, uma coisa pequena. Beleza, é uma coisa pequena. A punição vai ser pequena também, que é ele pagar o sabonete e pagar qualquer prejuízo que o dono do sabonete tenha tido. É resolvido o problema. Com indenização você consegue fazer a proporcionalidade de forma muito simples. Por que é preciso haver um princípio da bagatela? Porque no direito brasileiro a punição de um roubo ou de um furto é como prisão. E daí, realmente, você ficar na prisão por não sei quantos meses, no mínimo, você começa a quebrar a proporcionalidade. Seria uma pena grave demais. Então é assim que funciona o direito. Eles fazem um monte de penduricalhos sem sentido, e aí criam penduricalhos para consertar os erros dos penduricalhos originais, e aí depois criam mais penduricalhos para consertar os penduricalhos dos penduricalhos, e no final fica essa zona completa que não serve para nada, que é uma palhaçada completa que a gente vê por aí. E pior ainda é quando isso entra nessa ideia de que não se pode punir uma determinada raça ou um determinado tipo de gente, que é o caso. Por que que o... Aqui tem no Twitter também o mesmo coisa. Por que que o rapaz que fez isso é negro? Por que que o segurança não foi fazer nada? Justamente medo de você ter uma consequência tipo George Floyd. Policial nenhum vai querer fazer isso. Segurança nenhum vai querer fazer isso. Deixa o cara roubar. Isso que eu falo. Esse é o problema dessa ideia identitária de fazer... de sair da justiça pura e simples para tentar fazer compensação por raça, por eventos passados, por coisas desse tipo. Você... A única forma de você ter justiça é tratando todas as pessoas de forma igual. Essa ideia errada de que... Ah não, mas as pessoas são estruturalmente diferentes. Tem uma dívida histórica e não sei o que lá. Então a gente não pode tratar... A gente tem que tratar diferentes pessoas diferentes. Aquele meme dos cachotinhos, do pessoal vendo o jogo com cachotinho e coisa e tal. Temos que tratar os diferentes de forma diferente. Isso é uma falha. Isso não é justiça. Isso acaba gerando sempre problemas piores do que os originais. Parece que já fecharam não sei quantas lojas... A Walgreens já fechou. A Walgreens, como eu disse, é essa loja que foi assaltada. Ela é uma rede de farmácias muito grande. É uma farmácia turbinada. Tem um monte de coisa. É muito bacana lá essa loja. E eles já fecharam 17 lojas em São Francisco nos últimos dias, nos últimos anos. E estão fechando mais delas, principalmente em função desse tipo de lei, desse tipo de problema. Porque realmente você começa a ter um problema. Você começa a ter prejuízo nesse tipo de negócio. Se for uma coisa eventual de uma pessoa roubar de vez em quando, não tem problema. No momento em que começa a ser legalizado o cara roubar esse tipo de coisa, e 930 dólares não é pouca coisa, começa a virar um problema. O cara começa a fazer esse tipo de coisa. Ele entra ali, pega as coisas e vai embora. E acabou. E ninguém vai fazer nada. Porque ninguém é maluco de ser o próximo Derek Chauvin, né? Que vocês viram o julgamento. Ele seguiu todas as instruções da polícia. Em tese, não havia certeza que o George Floyd morreu por conta do joelho no pescoço, coisa e tal. E, no entanto, ele foi condenado por isso. Veja, eu não estou defendendo o Derek Chauvin aqui. Eu acho que ele estava errado. E o erro central dele foi participar de uma polícia coercitiva estatal. Esse é o erro. Não se deve fazer isso. Você, no momento que está numa polícia coercitiva, você já está errado. Então, esse é o problema dele. Agora, é fato que, no momento que você coloca esse tipo de coisa como havendo uma justiça etérea, em que as pessoas são tratadas diferentes, meu amigo, acabou. Não tem justiça. Não existe justiça com base em equidade. Ou você tem justiça com base em igualdade, ou você não tem nada. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.